Viajar é mais do que ver novos lugares, é sobre descobrir a si mesmo. Cada destino uma nova aventura, uma chance de ser livre. Explorar o desconhecido nos transforma. A cada passo mudamos de dentro para fora. Seja bem-vindo à cidade de hoje fora, Curitiba. Bem-vindo à cidade de Cabo Frio. E sejam bem-vindos à cidade de Paraty. A aventura nos chama. Nos lembra que a vida é curta e o mundo vasto. Viaje, seja livre, colecione memórias, transforme-se e vamos juntos explorar novas jornadas. E lembre-se sempre, seja você mesmo, então será livre. Tchau!